O técnico Rogério Micali acaba de divulgar a lista dos 18 jogadores convocados para a Olimpíada do Rio que vão em busca do único título que falta ao futebol brasileiro. O anúncio foi feito agora há pouco no Rio de Janeiro. Os nomes convocados são Goleiros, Fernando Pras, do Palmeiras, e Wilson, do Atlético Mineiro. Zagueiros, Luan, do Vasco, Rodrigo Caio, do São Paulo, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Douglas Santos, do Atlético Mineiro, Zeca, do Santos, e William, do Internacional. No meio campo, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo Dourado, do Internacional, Fred, do Shakhtar Donetsk, Thiago Maia, do Santos, e Felipe Anderson, do Lásio. E os atacantes Neymar, do Barcelona, Douglas Costa, do Bayern de Munique, Gabriel Barbosa, do Santos, Gabriel Jesus, do Palmeiras, e Luan, do Grêmio.